Salve, salve rapaziada, beleza? Como vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo e desta vez rapaziada estamos de volta aqui no NBA 2K24, tá? Rapaziada, eu falei para vocês que as séries iam voltar, tá? E vão voltar, quase todas as séries, até de futebol americano, Fórmula 1, eu vou voltar a fazer tudo, tá? Só porque eu gosto, né? Então já começa por aí. Então se eu gosto, vai voltar, tá? Vambora, mano, chegamos aqui no TD Garden. Faz muito tempo que eu não jogo, tá? Muito tempo mesmo que eu não jogo. Preciso trocar a câmera, tá numa câmera diferente. Vambora, rapaziada, no TD Garden, vamos enfrentar o Boston Celtics. Aqui eles não são o atual campeão, né? Ah, vambora, mano. O time é apelão demais. Faz tempo que eu não jogo, bora para cima deles. Vambora, Clexton. Vambora, Clexton. Agora vai voar, agora vai voar, agora vai voar, Clexton! Na primeira alley-oop, na cabeça do Porzingis, cara. Vambora, Ken Johnson. Pô, galera, tá difícil aqui. Vambora, vamos lá. Dentro falta. Beleza. É isso, é isso. Finalmente, hein? Vixe, Maria, vambora. Meu Deus do céu, o lance livre foi ruim, hein? Lance livre foi ruim aqui, hein? Caixa. Beleza. Tá bom, tá bom. Hum, vambora. Vai. Ah, Teiton. Teiton. Aqui não, Teiton. Muito lento, muito lento. Vambora para o lance livre. Beleza. Release perfeito, hein? Release perfeito. Mais um. Release perfeito. Quase, hein? Quase. Bora, Clexton. Bora, Clexton. Vamos, Clexton. Vai, Clexton. Clexton! Na ponte aérea. Ponte aérea sensacional, Fulnik. Clexton é um Lobby City no Tid Garden. Bora. Uh, ficou. Vai tomar para três? Não. Que isso, mano? Airball, velho. Opa. Opa. Ó, sozinho. Aê, beleza. Beleza, beleza. Aqui vai ter que ser na base do passe first Rajon Rondo, tá ligado? Olha esse Teiton. Olha esse Teiton. Olha esse Teiton, mano. Meu Deus, como é que eu paro com esse cara, velho? O que é que eu faço, não, mano? O meu jogador é tão ruim que ele não consegue cortar o Al-Hofford, cara. É um pivô, cara. É brincadeira. Só foi falar. Só foi falar. Ziquei. Ziquei em tempo real. Ziquei em tempo real. Olha o Teiton, mano. Olha esse Jason Teiton, mano. Olha esse Jason Teiton. Toma. Vai, Fini. Beleza, Fini Smith. É isso, mano. É isso, mano. Tem que ir dentro das minhas características, né? Eu não sou um cara que vai ser totalmente pontuador, pelo menos, né? Por enquanto. Ih. Ih. Calma. Foi. Voltei. Fui. Fui. Falta. Beleza. É isso. Vambora, mano. Pro lance livre. Beleza. Release perfeito. Beleza. Beleza. Tá aí. Lance livre, hein? Eu investi bastante no lance livre pra gente não ter muito erro de lance livre, não, cara. Tem que ter uma porcentagem alta, porque a gente sofre muita falta, né? Beleza. Roubei. Vambora. Vamos. Ó. Que bolinha. Vai, Shruder. Vai pra três. Pra três. A pontuação não tá das melhores, né? Mas estamos em busca aí de mais um double-double, né? Sete pontos e seis assistências. É isso, cara. Eu sou um cara que joga muito pro time, né? Vamos lá. Vamos lá, Ken. Vamos, Johnson. Vamos, Johnson. Vamos, Johnson. Johnson. Beleza, Johnson. Beleza, Johnson. Mostra pro Clexton como é que faz, Johnson. Tá aí, galera. Cês viram aí, né? Fomos o jogador da semana, né, mano? Fomos o jogador da semana. Junto aí com o Nicola Jokic, cara. Primeira vez, hein? Vambora, mano. Vamos ver se o Ken Johnson consegue, né, mano? Ken Johnson consegue, mano. Ken Johnson é brabo, mano. Ken Johnson é brabo, mano. Vambora, Clexton. Vamos lá, Clexton. Confio em você, Clexton. Vai, Clexton! Que que é isso, mano? Meu Deus do céu! Meus amigos, confiram comigo no replay. Que que é isso? Ele deu um catavento, amigo. É a primeira vez que eu vejo isso no 2K. Olha essa dunk, velho. Ele deu um catavento na ponte aérea. Critica ele! Critica ele! Vambora, vambora. Levar, ó. Calma. Aí é nosso. Aqui é nosso, né? Aí é nosso. Tem jeito. Vambora, mano. Vamos chamar o Clexton, velho. Ele tá com o Teiton, velho. Eles erraram a marcação. Lá vai, Clexton, de novo pra ponte aérea. É o Lobby City no Tid Garden, amigo. Vambora. Linda bola. Linda bola. Linda bola. E tá aí mais um Double Double pra gente. 11 pontos, 11 assistências. 4 rebotes e 3 turnovers. O jogo não começou tão bom pra gente, né? Mas, pô, 11 assistências, velho. A gente tá praticamente... Já já a gente vai ser líder de assistência da NBA, pô. Boa. Pega o bloqueio. Vai. Vamos, Clexton. Beleza, Clexton. É isso. Tá funcionando, cara. Tá funcionando muito essa jogada com o Clexton, hein? 3 assistências já. Bom, o treinador me tirou, né? Tava muito cansado. Voltamos aí 87 a 73 pro Boston Celtics. Aqui praticamente já foi, né? Quase impossível a gente... Patar esse jogo aqui. Vambora, Jones. Calma. Vamos. Ih, já trocou. É o Clexton. É o Clexton. Beleza. Lindo bloqueio. Lindo bloqueio. Jumpzinho. Aí, Johnson. Vira a bola no pai. Quero ver se eu segurar agora. Segura agora, Dark Knight. Quero ver se eu segurar agora. Ó. Já fui. Já fui, Dark Knight. Eu já fui faltar. Vambora pro lance livre. Importantíssimo. Beleza. Release perfeito. Mais um. Beleza. Release perfeito de novo. Eu falei que era quase impossível a gente chegar no jogo, né? 11 pontos, né? Agora é fazer uma boa defesa. Mas a máquina vai começar a apelar já, já. Ó o Taiton, ó. Ó o que eu tô falando, ó. Beleza. Que isso? Olha o Taiton da onde mandou. Meu Deus. Ó o que eu tô falando. Tá vendo, ó? Ó da onde ele mandou essa bola, fio. Marcada ainda. Bora, mano. Vamos jogar dentro da nossa característica, que é pick and roll, véi. Aí, ó. Deixou livre. Vamos, shoulder. Pra três. Pra três. Lá vem Derek White defendido. Foi defendido. Não, contesta. Challenge. Challenge. Não, tem. Não. Challenge total. Tá maluco, pô. Que é isso? Não foi falta nem a pau, véi. Não, não. Vamos lá. Vamos pedir, vamos pedir. Pediu o desafio aqui. Vamos ver. Vamos ver. Foi nada. Foi bola. Foi bola. Foi bola. Só se foi embaixo. Beleza. Beleza. Eu falei que não foi nada. Eu falei que não foi nada. É isso, mano. É isso. Bola nossa, mano. Bola nossa. Bola nossa. Vai, mas a... Mano. Ah. Ah. Jump ball, véi. Beleza. Beleza. Legal. Legal. Eu falei, mano. Eu falei. Eu entendo do joguinho, cara. Sabia que não tinha sido falta nem a pau. Vamos embora, Johnson. Vai. Vai, Johnson. Beleza, Johnson. Na cara do Teiton. Olha o Teiton. Olha o Teiton. Tem que fechar o Teiton. Bem marcado. Bem marcado. Marcado bem demais. Vai, Brigitte. Vai, Brigitte. Vai, Brigitte. Meu Deus, Brigitte. O que é isso? Vocês viram isso, mano? Ele pegou a bola e veio ele arrancar para ir para a cesta e ele ficou parado. Vamos lá, mano. Lance livre importantíssimo para a gente. Cai o primeiro. Release perfeito. Vamos para o segundo. Cai também. Release perfeito. É isso, mano. Chegamos no jogo, hein? 7 pontos, 3 minutos. Será, cara? Olha o Porzingis. Porzingis bem marcado. O Derrick Coet vai forçar. Ele vai forçar. Ele vai forçar. Acredita nisso, cara. Vamos lá, mano. Vamos, Ken. Aí. Beleza, Ken Johnson. Sozinho. Embadoaram. Aí, Ken Johnson. E o One. E o One, Ken Johnson. Sensacional. Embaixo do ar. O falta de Derrick White. Ah, deixaram de lembrar o livre sozinho, gente. Ah, é o que eu falo, mano. Por isso que eu falei que era quase impossível, mano. Boa bola. Robô. Vamos, 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 Mikel. Ah, Mikel. Ô, Mikel. Eu tenho que chutar. Eu vou chutar. Ah, estava sozinho, mano. Era para botar o time no jogo de novo, cara. A bola de três minha está pior que a do Brony, mano. Nossa. Só o que eu falei. End in one. Aqui foi, galera. Aqui acabou, mano. Já era. Foi bom, né, mano? O Boston deixou a gente sonhar, cara. A gente teve como sonhar. Vai, Clexton. Ponte aérea. A última. A última. Olha lá. Não vai também. Ô, raiva que me dá isso aí. Ele simplesmente trava o meu jogador na ponte aérea. É como se isso acontecesse na vida real. É brincadeira. Mas é isso, mano. Está acabando o jogo aqui. 100 a 87. Vou fazer os últimos ataques aqui. Mikel Johnson. Errou. Celtics vai segurar a bola. Vai acabar. 100 a 87. Jogão, cara. Jogão. Jogão nosso. Teve oito turnovers, mas foi mais, às vezes, tentando forçar alguma ponte aérea. Um passe um pouco mais forçado. Mas, estatisticamente, fomos muito bem, cara. Está aí, fim de papo. Cumprimento aí de lembrar o time do Celtics. É amplamente superior ao nosso, né? Não precisa nem falar. E está aí. A festa é verde. As estatísticas do nosso jogador, 17 pontos, 5 rebotes, 16 assistências, uma roubada de bola, 22% no fio de gol e a nota ali foi C, né? Ganhamos bastante coisa aqui. Esse comeback aqui de a gente estar na bad já está de ouro, cara. Caramba. E ganhamos alguns VCs aí também. Bom, galera, temos mil VCs aqui, né? A estamina está muito alta já. Já está 90, velho. Eu não sei mais o que eu posso investir aqui para deixar ele... É que eu jogo muito tempo, né? Então, eu já não sei mais nem o que eu posso investir aqui, mas... Ó, o meu mid-range, ele está muito bom, né? O speed aqui também está bom. Ó, uma coisa que eu vou investir aqui é o driving layup, tá? A bandeja está uma porcaria, cara. E é caro pra caramba, né, mano? Olha o tanto que é caro isso aqui. Mas vamos investir. E é isso, galera. Eu vou encerrar o episódio por aqui. No próximo episódio, um pequeno spoiler para vocês, tem o Rising Stars. A gente vai jogar, né? Bem provável que a gente vai jogar. E aí vai ter o All-Star, tá? Vai ter o All-Star aqui, ó. Aqui tem o All-Star. Tem esse Rising Star aqui que eu acho que a gente joga. Ó, realmente, vocês podem ver, já estamos até aqui com a camisa diferente, né? A gente vai jogar o jogo dos novatos, né? Praticamente, né? O jogo é o jogo dos novatos. Mas isso vai ficar para o próximo episódio, beleza? Eu vou encerrar o episódio por aqui. Eu espero aí que vocês tenham gostado do vídeo. Se curtiu, por favor, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, que é muito importante. E ativa o sino das notificações para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Fiquem com Deus. Valeu e falou. Tchau, tchau.